É na madrugada, no calar da noite que sinto sua falta A saudade aperta, mas não dá em nada Me pergunto se vai ser pra sempre assim Tem dó de mim? Para! Essa peça que você criou não vai me convencer A saudade bateu na sua porta, não foi por querer Você brincou de amar, até me machucar Agora vai pagar Eu embarquei com o coração em busca de aventuras E desembarquei numa ilusão Mas se voltar eu faço diferente Já teve sua chance, mas foi infiel e hoje outro homem faz o seu papel Só que em uma cena diferente Me trata com amor, me manda flores e presentes Então vai ter que ser assim, vai ter que aprender A culpa não é minha se estou vivendo a sofrer Eu segui meu coração achando que é amor E agora estou chorando eu não ter valor Aquela arte de amor Eu embarquei com o coração em busca de aventuras E desembarquei numa ilusão Mas se voltar eu faço diferente Já teve sua chance, mas foi infiel e hoje outro homem faz o seu papel Só que em uma cena diferente Me trata com amor, me manda flores e presentes Então vai ter que ser assim, vai ter que aprender A culpa não é minha se estou vivendo a sofrer Eu segui meu coração achando que é amor E agora estou chorando eu não ter valor Então vai ter que ser assim, vai ter que aprender A culpa não é minha se estou vivendo a sofrer Eu segui meu coração achando que é amor E agora estou chorando eu não ter valor Aquela arte de amor Aquele que te amor Aquele que te amor Então vai ter que ser assim, vai ter que aprender A culpa não é minha se estou vivendo a sofrer Eu segui meu coração achando que é amor E agora estou chorando eu não ter valor Então vai ter que ser assim, vai ter que aprender A culpa não é minha se estou vivendo a sofrer Eu segui meu coração achando que é amor E agora estou chorando eu não ter valor Aquela arte de amor